Tem sucesso pra você, Dejaboo! E a infância de sucesso do Brasil, Dejaboo e entretenimentos, nosso empresário, Paulo! Show! É o seguinte, vamos fazer um sucesso nosso que tá na novela da Record. Quem assiste a... Quem assiste Bela a Feia? Vocês assistem Bela a Feia? Pois olha aqui, a música da Dejaboo que vamos tocar agora pra essa galera E está na novela Bela a Feia, gravamos também participação, tá bom? Que vai sair nessa semana a banda Dejaboo lá, com todo o elenco, tá bom? Maravilhoso! E essa música tá estourada no Brasil e Dejaboo toca pra você agora! Nova do Amor! Sucesso Dejaboo na Adelaide! Só pode ser Dejaboo na Adelaide! É show! É show! Agora o Brasil da galera se aproxima aí! Sou independente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me dá pra esse amor Sou independente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me dá pra esse amor Minha luta sedução Sou você quem me faz viajar Dos seus sonhos que ele está se encontrar Só pra gente fortuar Minha luta sedução Sou você quem me faz viajar Dos seus sonhos que ele está se encontrar Só pra gente fortuar Só pra gente fortuar Eu quero ir te encontrar Teu sorriso, amor Só quero que você me veja agora Te doa no sol o que você quiser Comigo vai viver deliciosa Sendo sedução Minha luta sedução Sou você quem me faz viajar Dos seus sonhos que ele está se encontrar Só pra gente fortuar Minha luta sedução Só pra você quem me faz viajar Nos seus sonhos que ele está se encontrar Só pra gente fortuar Nanabitão, manabitão, 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 man Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Se ilumina, me enlouquece, me dão prazer a mão Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Se ilumina, me enlouquece, me dão prazer a mão Minha louca sedução Só você que vem pra se engajar Nos seus sonhos, ele está a te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução Só você que vem pra se engajar Nos seus sonhos, ele está a te encontrar Só pra gente flutuar Eu quero ir de contra teu sorriso, amor Só quero que você me beija agora Te dou a luz, só o que você quiser Comigo vai viver deliciosa a sensação Minha louca sedução Só você que vem pra se engajar Nos seus sonhos, ele está a te encontrar Só pra gente flutuar Só pra gente flutuar Minha louca sedução Só você que vem pra se engajar Nos seus sonhos, ele está a te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca dengan ARS Non black sem Gralares Franzen Me esperanza Minha louca sedução Minha louca sem Graumbles En prios está a te encontrar Minha louca sedução Minha louca sedução Deixa, deixa, deixa E quem gostou, bate palma aí Essa galera de Natal tá maravilhosa